Música Muito obrigada meninas por participar desse desfile, o que mostrou a festa das lojas, Paloma, Luana, Ariadne. O Erika, você, porque eu sou meio retardado, não vou lembrar, mas o nome da loja, vocês sabem quem é que está vestido? Quem, quem não? Sei, sei. Por exemplo, o nome da primeira? Chica Linda. E o nome da? Todas essas aqui estão vestidas do Chica Linda. E o nome de cada uma? Tatiana, Fiamma, Daniela, Gute. Espera aí, eu gostaria de ouvir a voz dela. Posso passar? Pode. Fala bem, sexo. Tati, para você. Obrigado, Deus abençoe. Prazer, Fiamma. Gente, mais saúde, palmas, cada vez que batemos, dá um clima? Pode, palma aí. Eu não posso bater palmas, porque estou me amando. Boa noite. Daniela, sou seu fã? Ruth. Ruth, sou seu fã? Ariadne. Ariadne, sou seu fã? Boa noite, Luana Sonto. Luana Sonto, tá vendo? Legal, porque todo mundo fica sabendo. Boa noite, Paloma Sonto. Paloma Sonto. E ela é sua irmã. Lindo. Gente, uma salva de palmas pra todos. Conta daquele projeto do Vai Ter Gorda Sim. O Vai Ter Gorda Sim, eu iniciei em 2012, tá? O intuito de elevar a autoestima da mulher gorda. Porque eu vi que muitas, assim como eu um dia fiquei com vergonha do corpo, aquela coisa toda que a gente quando engorda fica, né? Eu criei esse movimento pra incentivar que as meninas tivessem mais coragem de ir à praia, de botar um biquíni, de mostrar o braço, né? Muitas das meninas, mesmo jovens, têm vergonha de mostrar o braço, a perna. Então, com esse movimento, a gente ajuda a encorajá-las a usar um biquíni maior, né? E não ficar de biquíni, de camiseta na praia, né? Porque é chato. As pessoas se privam de curtir, né? Um momento com a família, com os amigos, por causa da vergonha do corpo. E isso não é normal. A gente tem que parar de ter vergonha dessas coisas, né? Porque o nosso corpo também é bonito, entendeu? E também pode ser mostrado e admirado, entendeu? Então, a gente tá aqui com esse movimento também do Vai Ter Gordo Assim, pra mostrar que nós podemos, tá? Tanto na moda, como no mercado de trabalho, na faculdade, em todos os meios da sociedade, nós estamos também podendo, tá bom? Muito obrigada a todos. Uma saúde boa, gente. Quem quiser curtir a página Vai Ter Gordo Assim, no Facebook, tá? E acompanha os trabalhos. Eu sempre faço eventos aqui na praia. Já foi feito em vários lugares. Eu vivi na Bahia, Maceió, Florenobre, Salvador e Rio Claro também. Vocês têm um projeto junto com a amiga sua de, acho que é do Rio de Janeiro? Isso. Um programa da Fátima Bernardes, não é isso? Exato. É a Mais Bela Gordinha do Brasil, tá? Elas vão participar, já participaram? Então, a gente tá ainda vendo a data que a gente vai fazer o Mais Bela Gordinha de São Paulo, vai ser aqui no Santos, na Baixada. Que vai ser no programa da Fátima. Isso, ele aparece sempre no programa da Fátima Bernardes, tá bom? Tá bom. Ah, o telefone de contato agora, atenção. É 13-996-66-1344. Repete. 9-996-1344. Uma salva de palma, gente. Bem caprichada. Érica Cado. Obrigada, loja Mituan, tá? De Monticião, que ela tá aqui na feira com essas peças lindas, pulsais, casacos, chales e golas. E a Chica Linda também com essas peças com pedraria maravilhosas também, que também participou do nosso desfile. Muito obrigada. Foram duas lojas, né? Foram duas lojas. Então, repete novamente para o pessoal ouvir. É a Mituan, tá? De Monticião. E a Chica Linda, que é daqui do Guarujá. Bacana. Elas resolveram ajudar a brilhantar o desfile e mostrar que tem pra sair na feira sim. Olá, o Nóis aqui. Tudo bom? Tô com a minha amiga, Érica Cado. Cador. Cador. Eu falo que é Cador. É Cador. É Cador, tá? E ela aqui em Santos faz os eventos por... Moçais. Moçais. E assim, tem uma abertura muito grande pra Nóis, né? Pra todas as Nóis. É, pra Nóis. Pra Nóis gordinhas. Isso. Tem as bonitas gostosas. As mais gostosas e pachadas. Então, e ela tem um trabalho muito bacana, que se expandiu aí pelo Brasil, né? Sim, já teve aí na Bahia, Florianópolis, Maceió, Fortaleza. E o nome do evento? É o Vice Borda Sim, tá? É um evento que a gente exalta a beleza das gordinhas e dos gordinhos também, pra estimular eles a se amarem, amar o corpo, não sentir preconceito do próprio corpo, né? E valorizando também o corpo, que precisa também de elevar a sua autoestima. Eu acho que a gente tem que chegar mais perto, porque nós estamos num evento aqui em Santos. Tem som. Né? Tem som, pode estar cobrindo a nossa voz. É... Uma feira de malhas, né? Feira de malhas. Feira de malha. Feira de malha linda. Tchau. Eu também tenho o canal no YouTube, é Erica Plus Fashion, tá bom? Quem quiser seguir, acompanha. De novo, vem cá, Luiz. Erica Plus Fashion. É no canal do YouTube e no Facebook, é Plus Size Fashion Baixada Santista. Se você quiser acompanhar todos os eventos de moda Plus Size e também do Vai Ter Gordo Assim, estão nesses dois canais, tá bom? E é muito bom. Tchau. Muito obrigada, Fran. Beijo, obrigada pela presença. Tchau. Tchau.